A presidência solicita aos deputados e a deputada que façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Aproveito para registrar a presença do deputado Sargento Rodrigues e deputado Elismar Prado conosco hoje na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Essa reunião se destina a apreciar, receber e discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei número 1753 de 2023, no primeiro turno, do qual designou como relatora a deputada Andréia de Jesus. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Me dá água aos deputados, posso fazer a leitura em bloco? Requerimento número 7962 de 2024, de autoria da deputada Lohana, requer seja encaminhado ao prefeito de Divinópolis pedido de informação acerca dos motivos da ausência de regulamentação da Lei Municipal 8.977 de 2022, que cria o dossiê da mulher divinopolitana e visa contribuir com a produção de conhecimento estatístico da violência contra a mulher no município de Divinópolis e subsidiar o planejamento estratégico e tomada de decisões gerenciais e operacionais no campo das políticas públicas. Requerimento de número... 8.012 de 2024, de autoria da deputada Bela Gonçalves, requer seja encaminhado ao prefeito municipal de Belo Horizonte pedido de providência para que, quando do exercício da prerrogativa de sanção da matéria constante no projeto de lei 492 de 2023, que dispõe sob a notificação à Secretaria de Saúde sobre os procedimentos de aborto realizado no município de Belo Horizonte, aprovado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte na data de 3 de abril de 2024, que tem em perspectiva premissas inerentes aos direitos das mulheres. Requerimento de número... 8.051 de 2024, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, requer seja realizada... Não, esse aqui nós vamos deixar para a próxima leitura. Em votação dos requerimentos, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Eu passo a presidência ao deputado Elismar para a leitura dos requerimentos de minha autoria. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100. Regimento interno, seja realizado a audiência pública no município de Alfenas para debater a exclusão política das mulheres mineiras dos cargos do poder local na região sul de Minas. Vou ler todos em bloco? Sim. Deputada que subscreve requer nos termos do artigo 100. Regimento interno, seja realizado a audiência pública para debater fatores da exclusão política das mulheres mineiras dos cargos de poder local nas diversas regiões de Minas Gerais. Outro requerimento, requer que seja realizada a audiência pública para debater estratégias de enfrentamento à violência financeira que afeta a vida de mulheres e apresentar a experiência do projeto de extensão Elas. Formado por estudantes do Centro Universitário UNA, vetor norte, que propõe discussões e intervenções sociais para o enfrentamento à violência de gênero. Mais um requerimento de autoria deputada Ana Paula Siqueira. Requer que, conforme o regimento interno, seja encaminhada a reitoria da Universidade do Estado de Minas Gerais, o ENG, e a reitoria da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, pedido de providências para envidar esforço no sentido de divulgar e debater questões relacionadas à fibromialgia, em especial nos cursos e atividades relacionadas às áreas de saúde e assistência social. Requer esclareça-se nessa solicitação que ela se originou nos debates ocorrisos na segunda reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher desta Casa, realizada em 4 de 4 de 2024, com a finalidade de debater políticas públicas para mulheres com fibromialgia, tendo em vista o levantamento realizado pela Organização Mundial de Saúde, em que foi constatado que mais de 4% da população mundial sofre da doença, sendo que, desse número, 90% são mulheres, e o alcance da Lei nº 24.508, de 2023, cujo link para o inteiro teor seja anexo. Ainda, da deputada Ana Paula Siqueira, outro requerimento. Solicita que seja encaminhada ao Ministério da Educação, pedido de providências para avaliar a possibilidade e envidar esforços a fim de que sejam incluídos nas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em medicina e enfermagem, conteúdos relacionados à fibromialgia. Requer esclareça-se nessa solicitação que ela se originou dos debates ocorrisos na segunda reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher desta Casa, realizada em 4.4.204, com a finalidade de debater políticas públicas para mulheres com firme a mialgia, tendo em vista o levantamento realizado pela OMS, quando foi constatado que mais de 4% da população mundial sofre da doença, sendo que, desse número, 90% são mulheres, e o alcance da Lei nº 24.508, de 2023, cujo link para o inteiro teor segue anexo. Mais um requerimento da deputada Ana Paula Siqueira, solicita seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providências para que seja promovida a campanha de conscientização acerca da fibromialgia, e requer aqui os mesmos esclarecimentos que eu já mencionei nos requerimentos anteriores. em votação os requerimentos, as deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência para a deputada Ana Paula Siqueira. Obrigada, deputada Elismar, aproveito para registrar a presença do deputado Eduardo Azevedo, conosco também na comissão. Cumprida, sim, a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.